Quem canta, refresca a alma, cantar adora o seu sofrer. Quem canta, sombra da morte, cantar ajuda a viver. Quem canta, seu mal espanta, eu canto um bralhão a ter. Passar e descozar, onde eu vou, eu te enferro, mas não é bom. Passar e me contem, não me diz, porque eu também fui feliz. Me diz o que eu faço na paixão, que me devora o coração. Que me devora o coração, que me maltrata o coração. E o mato que é bom, o fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O morro é meu. Cadê o amor? O gato puniu. A cinza se esmalhou. E a chuva carregou. Cadê meu amor? E o vento levou. O que o fogo queimou. Não derrubou Porque o tiro feriu Mas não matou Passarinho em quando Então me diz Porque é que eu também Não fui feliz Até meu amor Minha canção Que me alegrava O coração Que me alegrava O coração Que iluminava O coração Que iluminava A escuridão Cadê meu caminho Que a água levou Cadê meu rastro A chuva apagou E a minha casa O rio carregou E o meu amor Me abandonou O povo O povo O povo E o meu amor E passou um tempo E o vento O povo Passarinho Escolhar no meu Porque o tiro feriu Mas não matou Passarinho Enquanto então Alguém diz Porque é que eu também Não fui feliz Até meu amor Minha canção Que me alegrava O coração Que me alegrava O coração Que iluminava O coração Que iluminava O coração E a luz E a luz da manhã O dia queimou Cadê o dia Enveneceu E a tarde caiu E o sol morreu E de repente E de repente Escolheceu E a luz Então Depois Sufriu E ficou Tão frio Que a manhã Passarinho Escolhar no meu Passarinho Escolhar no meu Passarinho 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 Passarinho